Os grafites estão por toda parte. Rostos, desenhos, animais, tem um pouco de tudo. A arte urbana invadiu os muros de Goiânia. Espaços que às vezes eram marginalizados e as pessoas começam a ocupar com coisas simples, como o grafite, por exemplo, o tanto que aquele espaço ganha vida. Aqui a gente olha, a gente vê que são edifícios antigos. Se não tivesse esses grafites aqui, seria uma monotonia total. A arte de rua ou a street art, como é chamada, ganha cada vez mais espaço. Transforma em galerias as paredes cinzas da cidade. Muitas vezes para lugares ociosos, revitalização de espaços urbanos, funciona bastante. O trânsito e a correria do dia a dia comem cenas simples e bonitas que tem na cidade. Mas no feriado, no final de semana, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo, nada como parar e admirar o que tem pelo caminho. No Beco do Codorno, os celulares registram os momentos. E haja pose. Por causa do grafite, as cores, fica bem bonito nas fotos, assim. Dá uma atitude para a foto, fica bem maravilhoso. E tem todo um figurino especial. A gente faz toda uma preparação para ficar de acordo com a identidade da modelo. Então, como ela é uma pessoa mais despojada, tem tatuagem, aqui é o lugar que mais casava com ela, para ficar totalmente escolada e estiloso. Afinal, a vida é muito mais bonita se for colorida.